São os automóveis. Conhece a Vanessa, Bernardo? Não. Apresentem-se. Bernardo é a Vanessa, Vanessa é o Bernardo. Estamos apresentados. Completamente. E podem entrar na casa. Boa sorte aos dois. Força! Para a triste. Zero. Para a triste. Olá, Alton. Está-se bem, bem-vindo. Está-se bem. Está-se bem? Eu sou. Ai, amor. Está-te em mente a que és o buzeiro. Como é que está? Olá, Alton. Bem-vindo, Miguel. Claro. Boa, Antónia. Boa, que desiste. Alô. Vai atacar os dois bem-me bem. Sim. Se desiste bem-me bem. Olá. Prazer. Olá, gente. Mãe. Mete-me as as duas nas suas costas. Vamos embora. O meu verão de Portugal está mais tripado, querida, que bom de ter que ir embora. Que bom, que bom, que bom ver-te, que bom. Marco e Mari, como é que vão ser os destinos de...